Fala galera, tô de volta aqui a Curitiba, primeira etapa do Campeonato Brasileiro de PSC. Se você acompanha já o canal, lembra, minha última vez aqui não foi muito feliz pra mim, né? Eu acabei ficando de fora da equipe. Vamos ver se esse ano vai dar bom, né? Já fica aqui no canal, se inscreve, ativa a notificação. Sou Antônio Roseira, seja bem-vindo ao Lado R, vambora! E agora eu vou levar você pra sentir na pele como é que é participar de uma etapa de Campeonato Brasileiro de PSC. E aqui na tela eu tô com um PDF que você vai ter acesso quando estiver chegando mais perto da competição. Serve muito pra você se preparar e já começar a traçar a sua estratégia. Ele vem dividido, o número de pistas identifica quais das pistas são curtas, médias e as longas. E logo depois você vê o número de disparos mínimos que vai ser necessário pra cada pista. Nessa etapa foram 210 disparos. Na última coluna você tem ali um percentual em relação ao total de pontos disponíveis da pista. Vem também mostrando uma divisão por áreas. Tem clubes que são muito grandes e às vezes as pistas são distantes de um lugar pro outro. Então aqui na área 1 dá pra ver que foram 7 pistas. E na área 2, meia dúzia de pistas e mais o cronógrafo. Foi aquela etapa que você tem que passar lá e fazer o check da sua munição. Ver se ela tá dentro do fator que você se inscreveu. E ainda fazer uma conferência da sua arma. Se tá respeitando as características da divisão. E nessa etapa teve uma novidade. Foram pesados os bumpers dos carregadores. É, então teve gente lá que se lascou. Porque o bumper tava mais pesado do que o permitido. Tava na production, na production ops. E acabou sendo jogado pra open. Fica mais esse alerta pra você aí. Que usa bumper nos carregadores. Dá uma pesada. Porque você pode dançar numa etapa dessa. E agora ele começa a apresentar o croquis das pistas. Você olhando aqui o croquis. Você acha que a pista é exatamente isso. Só que não é bem assim. Aqui ele te dá uma ideia de como é que vão estar espalhados os alvos. E às vezes a distância que parece que tá um alvo do outro aqui. Chega lá na hora é outra distância. Vai servir sim pra você estabelecer uma estratégia de saída. Planejar uma recarga. Lá na hora do walkthrough. Que você realmente vai ter a noção do que você vai fazer. Comecei no sábado fazendo a pista 1. Então eu saí logo aqui nos alvos abertos. Fiz aqui a transição pros alvos que estavam na direita. Fiz uma recarga. Fui pro final da pista. E resolvi os 3 alvos abertos. E finalizei no alvo no chute. Esses alvos no chute são desgraçados. Principalmente quando você pega 3 alvos abertos. A tendência que você tem é acelerar teu tiro. E aí você vai pro no chute. Se você não tiver com uma estabilização muito boa da tua empunhadura. Você pode dar uma gatilhada. Você vê excelentes atiradores fazendo no chute no alvo 2, 3 metros. E isso é o que revolta mais ainda. A pista 2 é uma pista muito rápida. E foi legal. Mas olha só o que aconteceu comigo. Eu saí no tarjado. E logo no alvo no fundo eu tive uma pane de nega. Tive que manobrar. Fui pra parte do meio com um no chute desgraçado ali também. Do lado direito era parecido. Tinha um tarjado. Só que eu não consegui enxergar os dois tiros que eu dei no tarjado. E aí eu acabei dando um terceiro tiro. Perdi mais tempo também. Pista 3. Essa foi a primeira que teve a janela. Eu saí aqui no no chute. Depois peguei o alvo aberto. E aí já começa a ter os pratinhos desgraçados. Depois já fui lá pro fundo. Peguei o último alvo aberto. E terminei com calma ali no no chute. E agora curiosidade. Você vê aqui o RO botando o timer pra trás. Na verdade ele não tá escondendo o timer de ninguém não. E nem tá ajudando o cara que tá filmando. É porque o timer é muito sensível. Então ele coloca o timer pra trás pra evitar que ele pegue mais algum som sem ser o último do disparo. Que aí atrapalharia a contagem do tempo ali de número de disparos. Pô e aí a pista 4 eu vou ficar levendo pra vocês. Aliás eu quero deixar já um agradecimento aqui pro Thiago Ferreira. Amigão lá do Rio de Janeiro que filmou todas as minhas pistas. Ele é cinegrafista profissional. Por isso que a filmagem tá nesse nível top aí. Thiago na pista então ó. Sacou, inseriu, manobrou. Já pegou ali o tarjado pela fresta. Pegou os quatro poppers e o alvo aberto. E na segunda fresta alvo aberto e alvo tarjado. Realmente o cara é muito rápido. Eu vou chegar lá um dia. Pista 5 também legal. Olha só a laca que já tava. Já tinha colocado até um manguito pra não pegar sol. Uma pista que já bota pra correr. Então saí pro lado. Peguei o alvo ao fundo. Saí pela direita. E aí no meio tem dois alvos abertos que você faz ali rapidamente. E no final tem no chute, um aberto e outro no chute. Repara ali que nesse último disparo eu não tava enxergando o ponto. Então isso é interessante pra quem usa o ponto. Porque o sol ele atrapalha muito. Mesmo na última intensidade ali. Eu fiquei pescando ali o ponto no último alvo. Vamos pra pista 6. Repara só a dificuldade que eu vou ter agora de fazer quadramento usando o ponto. O sol tava muito forte. Tava bem difícil de enxergar o ponto. Eu saí no alvo aberto. Tava aqui na frente. Depois tinham dois alvos com um no chute no meio. Repara só que eu já fiquei com dificuldade de pegar o segundo alvo. Fui pra trás fazendo uma recarga. Peguei um popper. Um aberto. O outro popper já saindo. E agora aqui ó. Finalizei com o mesmo alvo do outro lado. Olha a dificuldade de achar o ponto agora no sol. Tempo que eu perdi. Vou ressaltar que essa parte final teve gente tomando o DQ nessa vinda aqui pra trás. É uma condição perigosa que você tem que jogar a arma bem acima do ombro. E aí teve um rapaz que ele acabou passando com a arma perto do ombro. Aí é o sweep. Vai pra DQ. Essa foi a primeira pista na verdade. E aí ele já foi embora dali. Fica bem ligado quando você faz esse deslocamento. Quando você tem que estar com a arma bem elevada, longe do ombro. Pra não tomar uma DQ e ir embora. Pista 7. Pista grande. 26 disparos. E olha que interessante. Você tem que fazer a manobra, né? Ela não sai. Uma munição na câmera. Então eu peguei os tarjados. Depois fui lá pra trás. Tinha três alvos abertos forçando você a acelerar. Aí tem um popper ali. E um no chute. Fiz uma recarga e vim pro meio. Aí tinha um popper de um lado e um popper da esquerda que acionava ali o alvo móvel. Então dava pra fazer dois tiros rápidos nele. E aí pro lado direito a mesma coisa. Três abertos, um popper e um no chute. Então essa já teve uma condição de saída diferente. Ou seja, apenas o carregador inserido. E aqui você tem que se ligar porque eu não posso ter mais de 15 no carregador. Diferente quando você sai com a câmera já alimentada. Aí você pode ter 15 mais um da câmera. Não tem problema. Pista 8. Pista muito legal. Cheia de janelinha. Uma janela média aqui que você pegava um aberto. Depois uma janela maior. Com três poppers onde um deles já liberava a balarina. Aí você podia fazer aqui o no chute. Depois pegar a balarina. E aí pro final você conseguia fazer os dois últimos alvos ali. Que eram um aberto e um popper. E aí a última pista do sábado foi essa aí. A pista 13. A maior pista de todas. 30 disparos. E muito legal. Olha só. A saída dela era logo aqui no alvo com no chute. E depois pro lado de cá pra variar o alvo em totem. Com no chute no meio. Aí depois você agredia ali três alvos abertos. No caminho. Fiz uma recarga. Deu uma travadinha ali no último. Mas fiz uma recarga e fui pro fundo. Aí depois tinha uma sucessão ali de alvos abertos. Com uns poppers gigantescos. Depois aqui dentro da janela um no chute. Mais um popper. E depois na esquerda. Finalizava com apenas alvos abertos. E os poppers bem grandões. Pista também bem dinâmica. Eu dei uma travadinha ali no caminho. Tava indo pro setor do meio. Senão dava bem melhor. E aí acabou o sábado. Vai pro hotel. Dá uma limpezinha na arma. Preparar. Pro domingo. Que tem mais quatro pistas. Pista 9. Quando eu vi aqui o croquis. Falei. Caramba. Vou ter que fazer um zigue-zague. Isso aqui é perigoso. Porque quando você vai correr com a arma. Tem que ter cuidado pra não quebrar ângulo. Força você a ter atenção no teu deslocamento. Tem também um alvo chamado ratoeira. Onde você atinge primeiro o popper. E o popper revela um alvo pra você. Então eu saí direto no popper da ratoeira. E aí como ele tava demorando muito. Deu tempo de eu ir no plate. E voltar no alvo no papel. Aí depois aqui no zigue-zague tinham dois tarjados. E aí pro fundo a mesma coisa. Popper da ratoeira. O plate. E o alvo da ratoeira. Depende muito. Quando o popper ele abre muito rápido. Vale a pena você pegar o popper. E já o alvo que revela. Nesse caso aí como ele tava muito lento. Dá tempo de você pegar o popper. Pegar algum alvo na lateral. E voltar pro alvo que tá sendo revelado. Parece que não. Mas você ganha um tempinho aí. Pista 10. Quando você olha assim uma mesa. Não adianta você se animar. Que não vai ter uma cerveja pra você esperar ali não. Vai ter uma arma na mesa. Um carregador. É coisa pra te dificultar. Então olhou mesa. Fica esperto. Que a coisa não vai ser fácil. Essa pista aqui foi bem interessante também. Ela era uma pista de mão fraca. Por isso que eu tô saindo. Com a mão esquerda. Que é a minha mão fraca. E aí pelas frestas. Agora é brigar. Pra enxergar o ponto. E conseguir estabilizar bem. Com a mão. E repara só. Ele não coloca os alvos todos na mesma altura. Repara que tem alvo embaixo. Alvo alto. Alvo embaixo. Pra fazer realmente você. Ter que mudar o ângulo da tua empunhadura. Essa foi uma das opções. Poderia fazer o saque com a mão direita. E passar pra mão fraca. Mas aqui eles já preferiram deixar direto a arma na mesa. Pista 11. Eu tinha tudo pra fazer. Uma tremenda pista. Eu tava ali já na saideira. Eu acabei fazendo walkthrough uma vez só. Eu não entendo as vezes. Quando o squad tá muito grande. O RO chega lá. E fala assim. 3 minutos pro walkthrough. E as vezes uma pista muito grande. Não dá tempo de você fazer 2, 3 vezes. Pode acontecer o que aconteceu comigo. Eu não fiz uma boa estratégia. Não me concentrei. E acabei deixando uma balarina. Ficou lá. Chacoalhando na minha frente. Que é chato você deixar um alvo. Porque você toma várias penalidades. 2 miss. E aí você ainda toma um erro de procedimento. Por você não ter engajado aquele alvo. Saí direto aqui no alvo tarjado. Depois nos dois abertos. No fundo tinha um popper que liberava uma balarina. E mais um alvo aberto. E troquei pro lado de lá. Lá direito. Tinha um alvo aberto. O plate. O totem. E eu fiquei preocupado em não fazer o no shoot ali. E acabou. A balarina ficou chacoalhando ali. E aí o RO perguntou pra mim. E era isso mesmo. E acabei não me tocando que tinha a balarina ali. Que eu não tinha engajado aquele alvo. Então realmente foi uma falta de atenção. E aí a pista 12 foi a última minha. E tinha essa fresta aí. Não chega a ser uma janela. Como se fosse uma porta pequena. Eu saí direto aqui no popper. Peguei o alvo aberto. Peguei os plates lá atrás. E no lado direito. Eu entrei direto no alvo aberto. Nos poppers lá atrás. E resolvi a ratoeira pro final. Fui lá pra trás. Tinha mais dois alvos abertos. Com dois plates em cada lado. Pista aí que eu vi a galera fazendo também. Bastante rápido. Tem que contar aí com a sorte de você não fazer extra shot nos plates. Bom, a etapa acabou. A galera já tá recolhendo. Vamos lá pro almoço. Depois tem a premiação. Vamos ver, hein? Será que tem coisa boa hoje? É bom também que você revê os amigos. Faz aquele bate-papo ali. Tem também sempre algumas lojinhas ali. Alguns expositores. Além da parte de alimentação. Você consegue ver sempre uma coisa nova. Seja na parte de recarga. Na parte de equipamentos. De vestuário. Sempre tem coisa bem variada. E aí terminando dali a galera segue lá pra premiação. Onde normalmente tem um almoço. Fica todo mundo junto, reunido. Que normalmente é um evento bem longo. Porque são muitas categorias. Divisões. Muitas classes. É muita gente pra receber prêmio. Tem prêmio individual. Prêmio por equipe. Mas eu achei legal que nessa etapa. A nova diretoria colocou dois pódios. Ao mesmo tempo que tava tendo uma premiação de um lado. Tava tendo já uma premiação do outro. E isso facilitou. Deu um pouco de celeridade aí na entrega das premiações. Production Optics Light. Classe C. Em terceiro lugar. Rafael Povo Agravina. Em segundo lugar. Antônio Roseira. Em primeiro lugar. Tamara Helena Auer. E aí a parte boa é que dessa vez ó. Deu bom. Medalha individual. Eu fiquei em segundo lugar na divisão Production Optics Light. Na classe C. E aí trouxe essa medalha aí. Primeira medalha minha individual. Um evento desse bacana aí. De nível nacional né. Coincidência ou não. Eu estreei também a camisa nova. Da temporada 2022 do Lado R. Desde já queria agradecer aí. A nossos parceiros. Muito importante contar com o apoio de vocês. Já no ano passado. E alguns novos parceiros desse ano também. Pra que a gente sempre possa estar participando desses eventos. São eventos grandes. Não é tão simples participar de um evento desse. Mas eu tenho certeza que esses novos parceiros que estão comigo aí na camisa. Deram bastante sorte. São um pé quente. E eu espero trazer mais medalhas pra vocês também. E obviamente mais conteúdo. Espero que você tenha gostado de acompanhar aí essas dicas. Fica esse recado pra você. Se você é novato. Não fique com medo de vir competir. Vai se desafiar. Seja tanto no equipamento. Na habilidade. Uma modalidade nova. E eu tenho certeza que você vai colher bons resultados. Se você tiver dedicação. E o mais importante de tudo. É que a gente sempre vai ter a oportunidade. De escrever o novo capítulo da história. No ano passado eu vim aqui. Me enxadiei bastante. Mas esse ano eu tô saindo aqui com boas lembranças de Curitiba. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal. Ativa a notificação. Porque não parou não. Tem muito mais PSC esse ano aqui no Lado R. E você não vai perder. Valeu? Tamo junto. Tchau. Até a próxima.